A ocorrência foi no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco, por volta das 15 horas desta quarta-feira. A prisão de um jovem de 22 anos que furtava objetos de uma residência foi resultado da ação rápida da Polícia Militar. A central passou para a gente que haveria um indivíduo aqui no bairro Santa Terezinha que estaria cometendo o crime de furto. A equipe prontamente deslocou até o local, onde logrou êxito na abordagem de um jovem masculino de 22 anos, que estava sob posse de um saco. No interior desse saco havia diversos equipamentos, algumas velharias, como máquina de escrever, toca-cd. Foi indagado, igual que seria a origem daquele equipamento, esse jovem confessou que subtraiu de uma residência. A gente conseguiu entrar em contato com o responsável, o proprietário do local, que reconheceu os bens como sendo de sua propriedade. Diante do fato, a gente deu voz de prisão a esse jovem de 22 anos, que é bem conhecido pelas equipes, pelo mesmo crime, crime de furto. E vai ser encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. Fica aqui um adendo mais uma vez, soldado. População contribuindo com o trabalho da polícia. Exatamente. Foi graças a uma ligação de uma pessoa aí, tinha até um anônimo, que ao passar essa informação, a gente conseguiu ter isso na prisão desse indivíduo aí, pelo crime de furto. Fica aqui a orientação do senhor, soldado, para a população estar sempre atenta. Qualquer movimentação estranha é só chamar a polícia. Exatamente. Tem o serviço de 190, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre à disposição da população. O procedimento agora com o jovem fica como? É, vai ser encaminhado, vai ser apresentado a um delegado de polícia, que vai ficar a cargo da Justiça aqui da comarca de Pato Branco.